É, ela desmerecia a nós, LP Hoje em dia ela vê como que o jogo virou, como que tá Como os moleque tá andando, a conta gorda é daquele jeito Ei, David LP, o mais bravo de SP Já foi desfavorável, né? Ela me desmereceu por conta da quantia Hoje ela não sai do meu pé, porque a conta é grande Exalando os adiapar minha coroa um chofé Pro meu irmão Corolla mudamos de vida, tô de olhei de Santa Fé Porque sempre tive a fé naquele que nos guia E se eu vou desenvolto no tracker dos novo, motivo de ela me olhar diferente 10 mil nos dente, o moleque é presidente, um prédio equivalente E sem contar as corrente, por isso que nós brilha na escuridão O coração é gelado, é trancafiado, não se perde, é ilusão Amor, se perdeu com o rancor, tá tudo misturado A noite chegou, e eu vou pro pião junto com os aliados E a conta engordou, olho gordo se perde e se assusta de fato E a puta chegou, sente o aroma do dinheiro, já vem pelo olfato Amor, se perdeu com o rancor, tá tudo misturado A noite chegou, e eu vou pro pião junto com os aliados E a conta engordou, olho gordo se perde e se assusta de fato E a puta chegou, sente o aroma do dinheiro, já vem pelo olfato E aos sete, maldade ganhei Mais sete, roubei, trafiquei Mais sete, um golpe apliquei Aos vinte e um, eu enriquei E nós tá vivendo assim Contando nota e fumando aquele do Guim Ela jogando pra mim Sabe que os menor tá rico e bem novinho E ela não sai do meu pé Igual Nike Air Nós tá em mais de mulher E na conta qualquer Nova aliança de prata De ouro pra de fé Hoje eu saco o sonata No pulso um Rolex Amor, se perdeu com o rancor, tá tudo misturado A noite chegou, e eu vou pro pião junto com os aliados E a conta engordou, olho gordo se perde e se assusta de fato E as puta chegou, sente o aroma do dinheiro, já vem pelo olfato Pela favela exalando a fumaça da marijuana Essas bandidas se envolvem e se jogam por causa da fama Ligo pra nada, tá descabelado em cima da minha cama Tô mais de frente, de lado de quatro, ainda fala que ama Paraisópolis, carburando aquele que dá sorte, né? Hoje em dia os fracos ficam fortes, é Zé Polvinho mandado, volta de ré Tô de poste, mas sonhei com a Teneré E aquela que tirava tá no meu pé E no toque da vovô tá o chofer Os menor do olho ainda contam qualquer Amor, se perdeu com o rancor, tá tudo misturado A noite chegou, e eu vou pro pião junto com os aliados E a conta engordou, olho gordo se perde e se assusta de fato E as puta chegou, sente o aroma do dinheiro, já vem pelo olfato Amor, se perdeu com o rancor, tá tudo misturado A noite chegou, e eu vou pro pião junto com os aliados E a conta engordou, olho gordo se perde e se assusta de fato E as puta chegou, sente o aroma do dinheiro, já vem pelo olfato Amor, se perdeu com o rancor, tá tudo misturado